Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, chegou o momento de nós vermos tudo o que eles disponibilizaram pra gente até o momento, pelo menos nessa temporada, do nosso querido Quan Chi, sim, eu já evoluí o personagem aí até o seu nível máximo de maestria, no level 20 no caso aí, como eu expliquei em um vídeo anterior pra vocês, mesma coisa do Omni-Man, e nós vamos aqui ver tudo o que o personagem tem de desbloqueável nesses níveis de maestria, e a gente vai aproveitar também pra poder passar por todas as skins ali dele, no caso a paleta de cor dessa skin padrão que ele vem, e de todas as gears também que são bem interessantes meus amigos, já aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, essa força de vocês é muito importante cara, principalmente se vocês estão curtindo esses vídeos aqui, de dicas né, do Mortal Kombat, trazendo coisas relacionadas a conteúdo dele aqui pra vocês, ajuda a gente demais, beleza pessoal, então, sem mais delongas, bora aqui acessar o menu da maestria dos personagens, pra gente poder conferir a do nosso querido Quan Chi, vamos lá, temos aqui, Quan Chizão da massa ó, já tá no level 20 aqui ó, e diferente do que aconteceu com o Omni-Man, viu pessoal, deixa eu até aproveitar pra poder passar isso aqui pra vocês, Quando a gente chegou no nível 20 de maestria do Omni-Man, a gente conseguiu continuar evoluindo com ele até o level 35, isso não aconteceu com o Quan Chi, eu joguei bastante já com o personagem depois que ele chegou no seu level 20 ali, e ele não ganha mais XP do que isso, parece que eles arrumaram, e de fato os personagens DLC, né, no caso aí o Quan Chi, Omni-Man, Peacemaker, Ermac, Homelander, Itakeda, todos eles devem ir até o level 20 de maestria, Isso ficou mais do que provado, pelo menos pra mim aqui, com o Quan Chi, então, vamos lá galera ó, nesse nível 1 de maestria aqui, nós temos Brutality, um equipamento que é gear e uma aparência pro nosso querido Quan Chi, aqui a gente tem uma provocação e uma arte de lutador no level 2, level 3, provocação e equipamento, no level 4 a gente tem Brutality e dois cartões de combate aqui pra gente poder usar, no level 5 temos equipamento e aparência do Quan Chi, Aqui a gente tem uma provocação no level 6, outro Brutality no level 7, no level 8 aqui mais uma provocação, no level 9 aqui outra provocação da personagem, aqui nós temos aparência, equipamento e provocação, no caso o gear ali, né, em equipamento, no level 10, level 11 mais um Brutality pro personagem, level 12 aqui provocação, level 13 tem mais uma gear, muito louca, diga-se de passagem, Aqui no level 14 um cartão de combate, aqui nós temos provocação, equipamento e aparência também no 15, aqui mais um cartão com o nome do Quan Chi, né, que todos os personagens tem nesse level 16, aqui no level 17 equipamento e cartão de combate em primeiro plano, aqui mais um Brutality no level 18, um equipamento e um Fatality aqui, o segundo Fatality, né, no 19, e por fim nós temos aqui no 20 mais um equipamento, cartão de combate e aparência pro nosso querido Quan Chi. É isso, cara, são todos esses níveis aqui que a gente tem na maestria total do nosso querido Quan Chi e as recompensas em cada uma delas, beleza galera? Então, vamos lá agora pra parte de customização, pra gente poder ver tudo que o Quan Chi tem em detalhes, vamos lá. Selecionando aqui o nosso querido Quan Chizão da Massa, se a gente vier aqui em finalizações, temos todos os 6 Brutalities disponíveis, diferente do nosso querido Omni Man, que só tem 5, né, vocês lembram disso, né? A gente vier aqui no Omni Man mesmo, ó, rapidão, acessar aqui a parte de finalizações, ó, ele de fato só tem 5 Brutalities. Disseram sobre eles terem retirado 1, né, eles poderiam colocar pelo menos mais um aqui de fato pra poder preencher esse quadradinho que tá vazio, mas beleza. Temos aí 5 pro Omni Man, temos aqui os 6 do nosso querido Quan Chi e os 2 Fatalities também disponibilizados pra gente poder utilizar nas lutas. Aqui na parte de provocações, ó, a gente tem as fixas, né, que foram liberadas ali também e as em movimento, bacana pra caramba. Bora ver agora a paleta de cores dessa skin padrão dele que veio, né? A gente tem aqui esse azul com preto e branco, né, umas listras brancas ali na roupa dele, como a gente pode ver. Temos esse tom aqui avermelhado também. Essa aqui toda branca eu achei bem legal e combina com a pintura do corpo dele, diga-se de passagem, né? A gente tem aqui esse tom de roxo com um tom de marrom também misturado. A gente tem aqui agora um laranja com tons de branco também e outros mais escuros. Detalhe pras botas dele ali, cara, ó, que tem aquele metal com aspecto mais claro que dá um tchan, sabe? Destaca bem a bota dele, acho bem legal esse detalhe. E aqui, por fim, a que eu tô usando no momento é realmente uma tonalidade mais escura, mais sombria. Vou até colocar essa branca aqui, cara, que eu achei muito da hora também. Essa branca aqui pro personagem, olha só. Que doideira, mano. Isso daqui, ó, essa pintura diferenciada que ela tá usando, pessoal, é uma das guias dele que a gente vai conferir logo mais, ó. Mas realmente, em termos de detalhes, cara, tá muito da hora o Conchi, viu? Eu pelo menos gostei bastante do que eles fizeram com o personagem em termos de design. E eu gostei pra caramba do moveset dele também, tá? O que eu tô experimentando dele ali, jogando na invasão, nas torres de temporada e tudo mais. Ainda não coloquei ele na KL, inclusive eu vou fazer live jogando com o Conchi na KL aqui com vocês. Mas basicamente o que nós temos aqui das paletas de cores é isso por enquanto, né? Eles devem adicionar skins diferenciadas pro Conchi aí. Assim, espero, né? Torçamos mais pra frente. Agora, sobre os equipamentos, mano. Isso daqui, pessoal, eu achei sensacional. Eu fiquei imaginando o que eles iriam alterar em termos de gears aqui no Conchi. E eles colocaram como mudança a pintura no corpo dele, né? Essa daqui é a tradicional, que é esse Criador Infernal. A gente tem essa daqui que é o Mestre dos Mortos, cara. Olha só que loucura, velho. Engraçado que quando a gente destaca o Conchi pra poder ver a skin ali no centro e tal, ele tá dando uma desfocada. Pelo menos aqui pra mim eu tô vendo um pouquinho desfocado, né? Pra que a gente possa enxergar melhor os detalhes e tal. Mas aí, ó. Essa é uma das pinturas aí que ele tem. Essa daqui é outra que eu, inclusive, tava usando há pouco tempo. Bem doido também, ó. Outra pintura que eles mudam no corpo dele. Essa daqui eu achei louco. Principalmente por conta do detalhe nos olhos do Conchi, cara. Olha lá. Que doideira, rapaz. As caveiras ali desenhadas no braço dele. Parece que ele tem um dragão na cabeça ali também, ó. Bem louco. Essa daqui é cabulosa, hein? Olha os olhos vermelhos e os braços ali e na cabeça tudo rasgado. Parecendo com faca, né? Aquelas paradas satânicas mesmo. Manja. Ficou bem louco. Pelo menos no Conchi, que é um personagem muito voltado pra essas coisas, né? Combina. E aí, ó. Essa daqui, galera, ó. Ele todo regaçado, mano. Olha isso aqui, cara. Os músculos dele ali aparecendo, ó. Com a pele toda arrebentada e tal. Nossa, cara. Essa daqui ficou bizarra, assim. Tá doido. E aí, nós temos essa daqui também. A coloração, viu, pessoal? De algumas pinturas aqui. Igual essa aqui tá azul. E vocês podem ver que na imagem dela tá laranja. Vai mudando conforme a cor da skin que a gente tá utilizando, tá? Aí muda isso também. Igual essa daqui, ó. A minha, quando eu tava utilizando, ela tava da cor que tá ali na miniatura. Aqui tá azul porque eu troquei pra paleta de cor branca da skin padrão dele, saca? Nós temos essa daqui também. Essa daqui é a que eu tô usando no momento. Eu comecei usando essa, né? A do necromante. Aí depois eu mudei pra essa daqui do invocador de demônios. É assim que eu desbloqueei ela, né? Que dicas de passagem é muito louco, cara. Olha só as pinturas no braço dele ali, ó. Que coisa foda, mano. Realmente muito louco. Até mesmo no peito dele aqui tem uma abertura na roupa dele aqui, ó. Na parte do abdômen, né? A gente pode ver que tem uma pintura ali também. Bem foda. E aí as últimas aqui, cara. Essas aqui, pessoal, não me agradaram tanto não. Sabe? Muda muito o aspecto dele. Sei lá. Olha atrás da cabeça, mano. Não tinha reparado isso não. Parece que é uma energia saindo de dentro dele, ó. Mas essa daqui realmente não foi uma skin que me agradou muito, não. Uma gear que me agradou muito, na verdade. Agora, por fim, nós temos essa daqui que me agradou menos ainda, cara. Ela é bizarra. Bizarra nível Quan Chi mesmo assim. Mas essa daqui também é uma que não me agradou muito. Caramba, parece que o cérebro do cara tá tudo exposto, né? Ele tá sem a pele em alguns pedaços aqui. Tá mostrando os músculos, tá mostrando o cérebro e tudo. Mas, nossa senhora, é muito bizarro. Essas aqui são todas as gears que a gente tem disponíveis pro nosso querido Quan Chi no momento, cara. Eu não sei se eu cheguei a dar um zoom nessa daqui, pra gente poder ver atrás, ó. Olha isso aqui, cara. Na parte de trás dos braços dele ali, tudo regaçado também, no pescoço, ó. Nossa senhora. Jesus, esse bicho apanhou, viu? Bom, meus amigos. É isso, então, basicamente, que eu queria mostrar pra vocês do nosso querido Quan Chi. A skin padrão dele aqui, com todas as paletas de cores. As gears também aqui, que estão disponíveis até o momento. E o que a gente ganha em cada um dos níveis de maestria também. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Fiquem ligados aqui no canal, que ainda vai ter vídeo mostrando todos os brutalities do Quan Chi. E como fazer cada um deles. Que é um vídeo aí que a gente tem feito com muitos personagens. Rolou o do Omni-Man. E é claro que a gente não poderia deixar de fazer aqui o do nosso querido Quan Chi. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Depois deixa aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam, principalmente, das gears do personagem aí. E como tá sendo a experiência pra vocês de se jogar com o Quan Chi. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, galera. E ativar o sininho pra não ter notificação. E ativar o sininho pra não ter notificação.